É um lindo dia de sol na nossa fazendinha. Alguns cavalos ainda estão dormindo. Nós precisamos acordá-los. Olá, amiguinhos. Tudo bem? Hoje estamos na fazendinha do Felipe Canoff. Antes de começar o vídeo, eu vou fazer um desafio com vocês. Qual que é o desafio de hoje, Fê? Eu vou girar o catavento e quando o catavento parar, vocês têm que deixar o like. Um, dois, três e já. Vai, amiguinhos. Deixa o like. Se inscreve no canal. Antes que pare. Rápido, amiguinhos. Rápido, rápido. O Felipe deu mais uma girada. Vamos ver? Parou. Parabéns, amiguinhos. Bora começar o trabalho na nossa fazendinha. Eu tenho um monte de cavalos aqui fora da fazendinha. Olha só, amiguinhos. Tem um aqui pertinho do Fê. Eles estão com sede, amiguinhos. Hoje nós vamos levar eles com a água. Onde, Fê? Na fonte. Vamos abrir aqui a portinha do nosso estado. Abre lá, Fê. Vamos ver se tem alguém lá dentro. Dá pra ver alguma coisa, amiguinhos? Amiguinhos, vamos tentar abrir a portinha pra ver. Acho que tem, amiguinhos, um cavalinho lá dentro. Amiguinhos, os nossos cavalinhos estão dormindo. Olha aqui, amiguinhos. Do outro lado, mais cavalos dormindo. Olha, amiguinhos. O galo cantou e os nossos cavalos levantaram. Bom dia, cavalo. Bom dia, amiguinhos. Olha o outro cavalo que acordou ali, amiguinhos. Esse já tá bem escutado, né, Fê? Onde que ele tá querendo ir? Na baia do outro amigo lá, ó. Mais um que tá dormindo aqui. Vamos pôr o galo cantar. Ih, o galo acordou mais um cavalinho, amiguinhos. Olha lá, amiguinhos. Ele acordou e ele vai sair da tarde. Amiguinhos, a primeira tarefa tá feita. Já acordei todos os meus cavalos. Os cavalos estão tão acordados, amiguinhos. Irmão, vamos fazer um plano. Qual que é o teu plano, irmão? Vamos fugir por esse buraco. Esse deve ser o caminho para a fonte. Chegamos na fonte. Vou tomar muita água. Amiguinhos, agora que eu já acordei os cavalos, agora eu vou pegar minhas vaquinhas, vou colocar minhas vaquinhas com as pássimas. Olha só, amiguinhos, quantas vaquinhas nós temos aqui. Será que tem vaquinhas lá dentro do nosso estábulo também, Fê? Essas são irmãs. Essas são irmãs também, ó. São gêmeas, né? Nós vamos comer aqui, Fê. Nós vamos comer um pouquinho de feno ali. E a mimosa aqui. A mimosa tá aqui, amiguinhos. Também foi comer feno? Amiguinhos, vamos dar uma olhada. Que animais que tem dentro do nosso estábulo, eu acho que ele tá cheio de animais lá, ó, amiguinhos. Ó, amiguinhos, quantas vaquinhas aqui. Pronto, vamos tirar essa. E aqui nas outras baias, amiguinhos, tem mais vaquinhas. Olha que lindas. Eu estou com muita fome. Amiguinhos, tá faltando uma vaca. Amiguinhos, eu acho que ela sei onde que ela tá. Minha vaca escalou raro. Olha ali onde a nossa vaca veio para a tira lá daí, Fê. Ela é escaladora. Ela é escaladora? Tá subindo mais aí. Amiguinhos, olha onde veio parar a nossa vaca. Ela vai passar aqui, amiguinhos. Nós vamos começar a carregar, amiguinhos, as nossas vaquinhas. Amiguinhos, aqui estão nossos caminhões estacionados. Vou pegar esse daqui, amiguinhos. E vai sair. Agora eu vou embarcar minhas vaquinhas. Agora eu vou embarcar minhas vaquinhas. Agora eu vou tirar as vaquinhas que estão aqui dentro do estádio. Vou pegar as vaquinhas que estão aqui dentro do estádio. Olha, amiguinhos, que bonitinho que ficaram as nossas vaquinhas aqui nesse estádio. Amiguinhos, vou comer bastante para produzir bastante leite. Amiguinhos, agora eu vou pegar o feno com esse caminhão. Amiguinhos, olha quanto cano eu achou. Ninguém já misturou aqui, bastante coisa. Agora vamos colocar. Nós vamos abrir o nosso caminhão e vamos pôr muito feno ali dentro, amiguinhos. De chão, amiguinhos. Agora aqui na feno. Vai pôr mais ali no nosso caminhão, amiguinhos. Bora para a fome de feno. Fê vai tirar todo o feno de dentro aqui do nosso caminhão. Primeira parte. Primeira parte. Vamos abrir. Vou pôr aqui. Isso aí. Bastante feno aqui nesse curral. Mais feno ainda para sair ali, Fê. Uau, quanto feno, amiguinhos. As nossas vaquinhas estão ansiosas para comerem o feno. Uma com mole. Hum, este feno está delicioso. E agora vamos levar a mimosa para comer feno também. Agora as nossas vacas estão comendo feno. Agora eu vou levar os caminhões para tomar. A primeira coisa que nós vamos levar, amiguinhos, vai ser o coxinho. E agora, Fê? Abriu a porteira. Vamos tirar o dodão. Vamos levar ele junto. Lá que é uma água na fonte. Quem mais vai, Fê? Esse daqui. Cavalo? Forte. Nosso cavalo forte também vai junto. E agora mais um cavalinho também que é lá na fonte, amiguinhos. Vamos pôr ele ali. Será que ele cabe, Fê? Felipe, fecha bem a porteira. Fechei. Aí. Agora nós vamos levar o nosso trator cheio de cavalos para eles tomarem. Amiguinhos, chegamos aqui com os nossos cavalinhos para tomar água junto com os outros que tinham fugido, né, amiguinhos? Quando você vai desembarcar para tomar água primeiro, Fê? Dodão primeiro. Dodão primeiro? Vai tomar água ali, amiguinhos? E vamos encher o nosso coxinho de água para nós dar para os nossos cavalinhos que estão esperando lá na fazendinha. Vou dar água para os cavalinhos que ficaram aqui. Nós vamos pegar esse coxinho e pôr água aqui para os outros cavalos, amiguinhos, porque eles estavam todos esperando a lua. Nossos cavalinhos estavam ansiosos para tomar água, amiguinhos. Olha o marrozinho. Já veio ali. Tantas vezes vão tomar água agora que não... Mas agora eu vou dar uma olhada nos curral dos meus porquinhos e das minhas ovelhas e das minhas cábras. Ah, não, amiguinhos. Está muito sujo. Amiguinhos, as nossas cabras e ovelhas fizeram muito culpa. Quero ver nós darmos conta de limpar tudo isso, Felipe. Amiguinhos, estava achando muito ruim da minha fazendinha. Mas eu aguento. Você consegue, Felipe? Amiguinhos, olha só. Os porquinhos sujaram tudo com o rau também. Olha, amiguinhos. Essa ovelha e essa cabra ali, o que elas fizeram, Felipe? Cocô. Elas fizeram o cocô dentro da água. E os nossos porquinhos também fizeram muita sujeira na fazendinha. Fê, eu acho que nós vamos ter que mudar eles de lugar para nós limpar. Sim. Olha aqui, amiguinhos. Essa parte da nossa fazendinha vai ser nem um animal e está bem limpinho. Vamos passar todos esses animais para cá, amiguinhos. Abre a porteira, Fê. Agora, amiguinhos, agora só faltam esses dois porquinhos para nós tirar. Amiguinhos, olha quantas ferramentas eu tenho. Nós vamos usar todas essas ferramentas, amiguinhos, para nós começar a juntar os cocôs, né Fê? Vou pegar a primeira parte. Vamos começar a juntar toda a sujeira que os nossos bichinhos fizeram. Amiguinhos, tem muito giro ruim aqui nessa fazendinha. Até peguei o cocô da mameca. Os animais fizeram muita sujeira. Muita sujeira. Felipe está tentando juntar tudo e eu vou ajudar ele aqui, amiguinhos. Porque é muito trabalho para limpar os cocôs, né Fê? É. Amiguinhos, terminamos. Prontinho, amiguinhos. Todos os nossos animais estão de volta. Olha como ficou limpinho. Nossa fazendinha está limpinha de novo, amiguinhos. Olha, amiguinhos, as nossas vaquinhas estão ainda aqui pastando. E a mimosa está ali, acho que ela já comeu. Vamos ver se ela vai dar leite agora, amiguinhos. Ele foi a minha porteira. E a mimosa vai entrar aqui, amiguinhos. E nós vamos tirar o leite dela, amiguinhos. Colocar em a mimosa para ver se ela produz bastante. leite para nós hoje, amiguinhos. Amiguinhos, a mimosa já encheu o cotinho de leite. Agora eu vou colocar aqui no baldinho. Vamos colocar no baldinho até encher, amiguinhos. Hoje a mimosa produziu muito leite, amiguinhos. Olha quantas vaquinhas vieram tomar. As vaquinhas hoje querem tomar leite, né, Fê? Sim. Elas gostam de tudo as suas vaquinhas da nossa fazendinha. Felipe, para quem que vão os abraços de hoje? O Lucas Casaraco, de Caxia do Sul. Para o Gabriel, para o Antônio Otávio, de Caçador. Para o Otávio da Silva, de Salvador. Para o Matias. E para o Isaac Borghetti. E Felipe, seus amigos gostaram do vídeo de hoje. O que é para eles fazerem? Deixar o like, se inscrever no canal. Tchau, beijo. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.